Salve a força da malandragem, salve a força de seu Zé Pilintra, salve o grande mestre que venha abrir os caminhos, que venha vencer os inimigos, que venha vencer as demandas, que venha trazer Axé, Axé é o nosso terreiro, Axé é a nossa casa. Força que seu Zé Pilintra, o grande mestre da malandragem, o grande boêmico das noites, que venha trazer o seu Axé, que venha trazer nesta pequena oferenda seu abrimento de caminho, que seu Zé Pilintra receba esta oferenda, esta força que ele possa conseguir através desta oferenda, através desse agrado. Salve a força de seu Zé Pilintra, que seu Zé traga forças positivas, que seu Zé traga Axé, que seu Zé traga abrimentos de caminho. E é assim que louvamos hoje a seu Zé Pilintra, com esta oferenda, com este agrado, para pedirmos caminho aberto, proteção, saúde, Axé e muita força. Que louvado seja a força de seu Zé Pilintra. Salve seu Zé.